E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Criatório Pestana. Eu sou o Vinícius Pestana e vou falar aqui de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como selar um cavalo corretamente, tá? A gente colocou a cela aqui, mas ela falta fazer toda a amarração. E eu vou explicar para vocês como que se faz as amarrações, os nós, que eu tinha bastante dúvida, para a gente poder andar no cavalo em segurança. Pessoal, para esse vídeo eu vou usar o meu bebezão, que é o Stallone. É um quarto de milha, castrado, macho, registrado, é um xodózinho, manso de tudo. E eu vou ensinar com ele aqui como a gente pode fazer então a amarração. Bora lá conhecer os pontos mais importantes. Bom, então vamos lá. O primeiro ponto é a gente colocar a manta, tá? A manta nós vamos colocar sempre da frente para trás. E por que a gente faz esse movimento? Para a gente conseguir deixar ela sempre no sentido do pelo, tá? Então, tem pessoas que já jogam de cima, de trás para frente. Não, nós vamos pegar de cima para trás. Região cranial para a região caudal. E agora a gente vem com a cela, né? A gente vai pegar, colocar cada coisa para o seu lado, bonitinho, tá? O pessoal pensa, às vezes, é que o que manda é o aperto, a amarração. Na verdade, não. O que manda é o espaço, o vão, que vai se formar, tá? Aqui, que é o encaixe. Quanto mais encaixado tiver, mais firme vai ficar no animal, tá? Então, fez o encaixe corretamente aqui. Maravilha, né? Vocês vão perceber que vai formar um vão, tá? Colocou bem no centro. Nem tanto para trás, nem tanto para frente. Deixou mais para o meio. Soltamos os láticos, tá? Aqui nós temos as duas barrigueiras e os dois láticos soltos, tá? Tá aqui. Vamos soltar, certo? Pessoal, um ponto importante. Se o seu cavalo não for tão manso, é sempre importante passar um cabresto, deixar ele no cantinho, tá? Mas como o estalão é bem mansinho, a gente nem precisa amarrar ele para selar. Então, agora nós vamos para a amarração, tá? Da cela. E aí tem um esquema de como fazer um laço para não soltar, tá? E essa é a grande dificuldade que eu tinha antes, tá? Então, a gente vai fazer aqui a amarração para vocês aprenderem. É super fácil, tá? Como que eu costumo fazer? Primeiro eu faço aqui a da frente. A gente passa por dentro da argola e passa na argola de cima, tá? Pronto. Passamos aqui na argola de cima. Eu não gosto de fazer a amarração completa de uma só, porque senão acaba aqui, acaba entortando, né? Então, se a gente puxa muito para cá, a cela acaba descendo para cá. Então, aqui a gente faz a amarração da outra barrigueira. Pronto. Apertamos ela aqui. Agora é só a gente fazer o aperto e a amarração. Então, percebam que o laço já está bem mais curto, né? Porque nós fizemos aqui, ó, a passada. Ó, passamos várias vezes. E agora é o pulo do gato. O nó, né? Como a gente faz esse nó? Estamos aqui para uma ponta. A gente vai passar ele de dentro para fora. Passou pela frente, tá? Então, ele vai ficar assim. Passamos ele pela frente. Passou de fora para dentro. Tá? E aqui fica a opção de quem quiser fazer o acabamento. Se você quiser puxar aqui e passar dobrado, dá também, tá? Ó, ele fica assim. Por quê? Na hora de soltar, soltou aqui. Ou se você quiser deixar mais seguro, você pode, então, passar ele inteiro. Ó. Beleza. Dá o acabamento certinho. Essa parte que sobrou, tem pessoas que gostam de fazer novamente aqui o acabamento. Bom, e aí depois de selado... E aí, meu filho? É só a gente pôr o bichinho para andar. Bom, pessoal. Então, depois que a gente selou, que a gente andou, o bichinho precisa descansar, comer. Então, eu sempre indico... Indico não, né? Sempre indico não. É importantíssimo dar um banho no cavalo, tá? Sempre, depois de qualquer atividade física. Porque ele soa, ele transpira, né? E se a gente não lava, isso acaba que pode acabar assando, né? Porque ele vai rolar em areia, ele vai deitar. Até depois mesmo que dá o banho, é importante deixar ele secar primeiro para depois. A gente soltar ele novamente, tá? E é isso que nós vamos fazer agora. Dar um banhão no estalone para ele poder refrescar esse corpinho. Deve estar suadão. E depois a gente deixa ele secando um pouquinho. E coloca ele para comer. Bom pessoal, então o estalone está de banho tomado. Agora ele vai para a baia para ele poder comer o feno e uma boa ração. E é isso pessoal, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. E nós vamos nos falando por aí. Maravilha? Pessoal, muito obrigado. E até uma próxima. Valeu!